Flamengo é rei, na roda de Number 1 Agora é a nossa vez Cancelação, nigga, vem, vem comigo Da-a-a-a-is-a-que malandro Desde o primeiro e o segundo Eu vinha nesse mundo Tuas cores vestir De todos os grandes amores Tu foi o primeiro que eu escolhi No bem, na alma, na pele Carrega o teu nome Por onde eu andar Contigo Contigo eu já sofri, chorei Mas nunca pensei te deixar Todo dia parece a primeira vez Que eu te vejo olhar Heróis escreveram sua história Botaram vitórias em seu manto Como esse servidor da raça E no último lance Destrou-se a taça Naquele ano a seleção Do galo surgiu Consagrando o mais querido do Brasil O guia nosso Tuas falam a favela Respeita a minha Estrela amarela Decisão do maraca Lá vem a nação Isso aqui é Flamengo Eu venha nesse mundo Tuas cores vestir De todos os grandes amores Tu foi o primeiro que eu escolhi No bem, na alma, na pele Carrega o teu nome Por onde eu andar Contigo Contigo eu já sofri e chorei Mas nunca pensei te deixar Todo dia parece a primeira vez Que eu te vejo olhar Heróis Heróis Escreveram sua história Cortaram-se a taça Cortaram o que todo em seu manto Como esse servidor da raça E no último lance Aquele pulo de cabeça Naquele ano a seleção Do galo surgiu Consagrando o mais querido do Brasil O guia nosso Carreiro de guerreiro Respeita a minha Estrela amarela Estrela amarela